E aí meu beleza, ônibus ruas com vocês aqui, Sérgio Moreira Bora aqui pra gravar mais um vídeo com vocês aí, ó Aqui na linha, minha linha de escala 516M aí um dia, hoje aí um dia bem quente, uma segunda-feira Começando a semana bem, né? Olha como estamos hoje aí, ó Então galera, hoje aí, começando a semana bem aí Hoje escalada aí com 0,88 Mais um, milênio 5 aí, ouro 6 Mais um aí pra coleção, né? Esse vídeo aqui, tô gravando com ele Antes eu trabalhei com 545 Aqui tá ruim pra passar Então mais um dia aí que eu vou fazer um vídeo pra vocês No trecho aqui da linha que eu trabalho Com essas naves, né? Esses carros aí que são a sensação do momento O Caio Milênio 5 Mas no chassi É... Não chassi, né? Na tecnologia aí, Euro 6, né? Um carro que você já conhece Mas aqui em São Paulo, né? O Euro 6 é uma coisa nova Esses são os primeiros que tão rodando Então aí a gente tá aproveitando Enquanto estamos tendo a oportunidade Tentando gravar aí E esse aqui tá com pouco KM, viu? Esse carro acho que começou a rodar essa semana Agora Tá com pouquíssimo KM Mas já aproveitando Quero mandar um abraço a todos vocês aí Que têm ajudado o canal Todos vocês aí que tão Sempre Prestigiando aí Nossos vídeos Comentando É importante sempre comentar o de vocês Que ajuda, né? Divulgar E... E peço pra vocês Continuar comentando Sempre falando aonde vocês estão Assistindo Pra gente saber O alcance, né? Que a gente forma aqui Um... Um... Um grande Uma equipe grande, né? Todo mundo gosta da mesma coisa Ali, ó A paixão VIP Da hora ali, ó Volkswagen Então é da hora A gente acaba fazendo amizade Por causa do hobby, né? Então é isso, galera Não sei se deu play aí Já deixa o like Hoje nós estamos aí De 088 Segunda-feira Vamos gravar mais um vídeo Olha, tô vendo que ele tá com risquinho aqui Não foi ele Já tá, hein? E vamos gravar mais um vídeo Deu play, deixa o like Comenta Se não for inscrito Se inscreva É de graça E a gente vai fazer um vídeo aí Com câmera dupla, né? Então é isso Desde já aí Mandando um abraço aí A todos os colegas Motoristas Todos os inscritos do canal aí Um grande abraço aí Muito obrigado E bora lá galera Vamos fazer uma viagem aí Com 088 Aqui na 506N Menino 5 Menino 5 aí Blue Tech 6 Euro 6 Pode pegar a curadora Enfostar Pegar os passageiros E buscar a boa Vamos aí filmar aí Uns trechos aí Da linha pra vocês Então pessoal Eu tinha dito aí No início da introdução Do vídeo Que seria gravado Com câmera dupla Vocês podem ver Que a câmera tá ali No parabrisa grudado Mas deu problema aí Na hora da edição Eu não achei o vídeo Gravado parabrisa Então vai ficar só Com uma Vou ficar devendo essa Pra vocês E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia Olá, bom dia Bom dia Muito bom Bom dia Bom dia Só você? Só você? Obrigado Bom dia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia. 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 Bom dia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A vela pega um pedacinho, mas se ela comer muito Agora já a pizza Pizza É Puxei Pudinho é uma coisa que eu não faço muita questão não Tem gente que quer comer o comos Mas não é aquela coisa que me ama Agora bolo é aniversário Bolo mesmo É É Caramba Aham 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 Ah, hoje em dia... Ó, daqui você pode comprar lá, ó Que não foi Que engraçado É É a sobra aí, ó Tá indo, tá indo Ó, daqui você pode comprar Hoje é 1º de abril, não ia entregar hoje nem Vai até o fim do mês aí, isso aqui já está legal O que aumenta? O que aumenta? 1º de abril chama 10º de abril O que aumenta? A 1º de abril chama A 2º de abril é a mesma A 1º da abril A 2º de abril A 2º de abril A 2º de abril É pior que esse negócio de dia da mentira Meu, a vez as pessoas Faz cada pegadinha E a vez Nossa, engana a gente Lá na vida tinha uns caras Que tinham umas manias Faziam umas brincadeiras bestas A vez pegar o menino Vai lá Leve isso aqui pra Bia Leva isso aqui Não sei pra quem O cara aí Não, o moleque foi, voltou Não, o fulano mandou pegar isso aqui Pegar isso pra você Não, não tinha sabido Um rolo Tinha um colega meu Que ia ganhar Fazer esse canal Fala pro fulano Que não sei o que A alcaria lá na casa A pessoa Sério falar A pessoa Não entendia nada Pra ela o palmares era bom Não, não é? Só o que ela A pessoa A pessoa A pessoa A pessoa Otra A pessoa A pessoa A pessoa Agora é só horário ruim Ou então Se alguém pegou assim no susto Aí de repente A gente falou, ah não, não é isso que eu queria não Pra mim não ficou bom Aí arrumou uma troca, alguém que mora mais pro lado da garagem Não, ela mora pra lá É o mesmo lado que eu Não, ela mora para lá Porque lá o pessoal tá tudo alegre Entusiasmado Todo mundo alegre porque melhorou a linha muito Que continue assim Mas melhorou muito a linha Ônibus maior Intervalo menor Tá uma linha abandonada Eita o pessoal pega pra trabalhar agora E nós estamos parando O povo entrando agora Acordar cedo não é pra qualquer um não Mas é o que você falou É melhor acordar cedo e parar cedo Do que acordar tarde E parar tarde Eu lembro quando trabalhava tarde Era tanto Tudo que acontece é a tarde Os VO assim de transe Nossa A gente acabou de passar Esse povo quando mostra o cachaça de longe É assim Eu tenho uma bronca Você nem vê o que é direito Parece que é falso Esse é o que vem como troncação Exato Ah tá obrigado Não Não Eu tenho uma broncação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.